A desigualdade no Brasil caiu no período de 2001 a 2011. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra ainda que houve crescimento da renda e redução da pobreza. Uma década inclusiva. É assim que a análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada define o período de 2001 a 2011. Com base nos dados das pesquisas nacionais por amostra de domicílio, o IPEA destacou a queda contínua na desigualdade de renda no país. A análise revela que a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou cerca de 16% no período, enquanto a renda dos mais pobres cresceu mais de 90% nos últimos 10 anos, ou seja, com uma velocidade 550% maior do que a da população mais rica. Desde 2001 a desigualdade vem em queda, a renda dos 10% mais pobres cresceu 5 vezes e meia mais do que dos 10% mais ricos. Isso é inédito na nossa história estatisticamente documentada. que data de 1960. A partir do fim da reação de 2003, o Brasil vem crescendo, segundo a PNAD, todos os anos. Como resultado disso, a pobreza caiu a metade em 10 anos, em 57% em 10 anos, ou seja, a gente cumpriu a meta do milênio, que era fazer isso em 25 anos. A gente fez em 10, até em menos, em 8 anos, esse processo. A evolução da renda entre as regiões do país também apresentou diferenças históricas. No Nordeste, o rendimento subiu 72%. Já no Sudeste, o aumento foi de 45%. As áreas rurais mais pobres também se destacaram. A população passou a receber 85% a mais, enquanto nas metrópoles, o aumento da renda ficou na faixa dos 40%. A trajetória dos últimos 10 anos revela ainda que, em 2011, o Brasil alcançou o menor nível de desigualdade de renda desde que começaram as pesquisas, em 1960. Foi o ano em que a pobreza recuou para 10,4%, com a queda de 14 pontos percentuais em relação a 2001. Para o IPEA, a expansão de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, contribuiu para o resultado. Cada real que você gasta em Bolsa Família, ele reduz a desigualdade 350% mais do que cada real, por exemplo, que você gasta com Previdência. O Brasil é uma democracia e a gente tem conseguido fazer tudo isso, crescer, distribuir renda em democracia, ou seja, o Brasil é um país relativamente equilibrado. A análise completa da redução da igualdade de renda nos últimos 10 anos pode ser acessada na internet no site do IPEA.